Uhum. Uhum. Boa! Oi. Oi. E aí, Dubrá? Tudo bem? Tudo certo. Como é que você tá? Então vamos. Então vamos lá, mais uma vez. Um, dois, três. O que você podia fazer, de repente, era começar com dois, depois três, ó. Canga, canga. Três agora. Canga, canga. Canga, canga. E quatro. Canga, canga. Você precisa saber da piscina. Da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Canga, canga. 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 Baby, baby I love you, baby Baby, I love you, baby Baby, I love you, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby